VTube revela a violência sofrida aos 16 anos. Sou obrigada a conviver com quem me estuprou. Lançando sua biografia chamada Cancelada, o que a internet não mostra, VTube contou que foi estuprada quando tinha 16 anos de idade. No desabafo, a influencer explicou como se sentia culpada pelo que houve, e contou que ainda tem de conviver com o abusador, que conheceu durante uma viagem, quando até trocaram alguns beijos. A ex-BBB21 detalha no livro que mesmo sem o consentimento dela, o rapaz teria insistido e seguido em frente com o abuso. Disse não diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo, escreveu a jovem num trecho da obra. A youtuber destacou, e lamentou, não ter conseguido se abrir sobre essa questão antes. Isso porque ela demorou a entender que as mulheres não têm culpa de passarem por uma situação como essa. A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece, continuou. Veja mais. VTube abre o jogo sobre traição do ex-Bruno Magri. Sem provas. VTube ainda afirmou que sente medo por ainda estar no mesmo círculo que seu abusador, que transita o mesmo meio social que ela, até hoje. Sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios revelou. A ex-sister destacou que nunca denunciou o agressor à polícia por acreditar que não conseguiria provar a história. Ela também teve medo de não ter apoio, mas alertou mulheres e amigas para se afastarem do tal homem. Na biografia, Vi faz uma reflexão sobre a cultura do cancelamento, além de expor como foi perseguida nas redes sociais por conta de alguns erros do passado. Além de sua participação cercada de polêmicas no BBB21. Eu fui cancelada, excluída, humilhada, atacada e ameaçada, e nada disso me ajudou a ser uma pessoa melhor. O que de fato me tornou uma pessoa melhor foi o acolhimento que recebi da minha família, além das conversas que tive com psicólogos e amigos. Das leituras que fiz depois desses episódios. É claro que as críticas são importantes, muitas vezes, é a partir de uma crítica que a gente percebe que está errando. Mas o cancelamento extrapola isso. Observou ela. Na última quinta-feira, 09 de dezembro. A youtuber esteve na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com uma sessão de autógrafos e rebeu o carinho de muitos fás do BBB. Vale destacar que Cancelada é o terceiro livro de VTube. Ela já escreveu os livros, Todo Amor Tem Segredos, e Tudo Tem Uma Primeira Vez.